Salve galera, tudo bom com vocês? Visitei muitos lugares em Montenegro, em Cotor, de um castelo abandonado, em Utim eu fui ver Flaminho, em uma cidade perto de Odgorica, eu fui no mosteiro que tomei um trago com um monge, imagino tomar um trago com um monge, quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Vamos falar das experiências que tive em Montenegro, dos lugares que eu visitei e dos lugares que vocês deveriam visitar e ainda umas curiosidades extras, bora? Aproveite e se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos e sem mais delongas, bora! Montenegro é um país bem pequeno, mais ou menos um quinto do tamanho de Santa Catarina, para vocês terem uma noção. Minha viagem em Montenegro começou por Utim, eu saí de Pristina, em Kosovo, não sei se vocês já viram meus vídeos de Kosovo, eu vou deixar aqui nos cardzinhos, não sei onde que é aqui ou aqui, e fui até Utim. Em Utim eu fiquei num hostel chamado Pirates, Piratas, super recomendo, super legal. Então essa é a primeira recomendação de cidade para vocês visitarem em Montenegro, Utim. Um dia na cidade é o suficiente, sabia que Utim tem a maior praia do Mar Adriático? E também um dos maiores lugares para avistamento de aves na Europa. Tem um lago chamado Shadar, nele se encontra a maior reserva de aves da Europa. É casa de cerca de 270 espécies de aves, especialmente o Pelicano Crespo. Com um parceiro que conheci no hostel onde fiquei, vamos fazer um passeio de bicicleta pela Salana Utim, que é uma salina de vários e vários quilômetros. É possível ver flamingos nesse local, estima-se que haja mais de 500 deles e outras 40 mil espécies de aves. Bom, imaginamos que era algo tipo assim, mas esse é o vídeo que eu consegui tirar deles. Passei por várias e várias oliveiras, paisagem bem bonita para um passeio de bicicleta, não é mesmo? Uma curiosidade para vocês. Em Montenegro tem uma das oliveiras mais antigas do mundo, com mais de 2 mil anos. Estara Maslina, esse é o nome da árvore e fica localizada na cidade de Barra. Também comi um peixinho na cidade velha, estava espetacular. Saindo de Utim, eu fui para Podgorica, mas a cidade só me serviu como base para mim ir para outros lugares. Podgorica é a capital de Montenegro. Eu fui com esse meu parceiro belga, que eu conheci em Utim. Primeiro dia eu fui num restaurante, que ficava perto do hostel que eu fiquei. Restaurante não, era uma bodega, um bar. E estava cheio de gente belda, mas a comida era muito boa e barata. Mas já para começar, nos engolpiram várias doletas. O bom que depois a gente contou para a dona do hostel, que é ela que tinha indicado esse lugar para a gente ir, e ela conhecia o dono. Então ela ligou para o dono do restaurante e ele deu uma janta grátis para a gente. A garçonete do restaurante era nova, então ela viu que a gente era turista e tentou ganhar uns euros por cima da gente. Bom, vamos para o segundo lugar que vocês devem conhecer em Montenegro, que é o Mosteiro Ostrome. Eu já vou conversar com uma história, depois eu falo mais sobre esse local. A dona do hostel onde eu fiquei, ela trabalhou nesse mosteiro. Ela queria ficar só quatro meses nesse local, mas ela ficou amiga dos monges do mosteiro e acabou ficando cinco anos lá. Visitamos esse mosteiro, super de boa, super tranquilo. Mas quando voltamos, ela falou, deixa, vamos parar aqui na casa de um monge, que é meu amigo. Até aí beleza, vamos lá. Chegamos lá e aí o monge era super gente boa, convidou a gente para entrar na casa dele. Tinha uns parentes dele lá, que estavam acompanhando dentro da casa dele. Mas eu não entendia nada porque eles não falavam inglês. Eles só falavam o dialeto deles, então não entendia nada. Então o monge tira uma garrafa de haki adentro da geladeira e dá para a gente tomar. Pense em uma coisa boa, ficamos aí tomando um traguinho com o monge e do nada ele tira um bolo da geladeira também. Porque naquele dia era aniversário dele. Tu imagina, tu sair do interior do Brasil, numa cidade pequena de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes e tomar um trago com o monge em uma cidade, em Montenegro, em uma cidade mais pequena que a tua. Não sei, mas para mim foi uma das melhores experiências que tive nessa viagem. Esse foi o monge que nos recebeu na casa dele. Ao lado, a dona do hostel de Podgorica e o piazão que era meu parceiro que conheci em Utin. Bom, voltando para o mosteiro. É um mosteiro ortodoxo sérvio, cravado contra o penhaço Ostroska Greda. O mosteiro é o lugar mais popular para peregrinação em Montenegro. O corpo de um santo que morreu em 1671 e foi canonizado logo depois, está localizado dentro de uma caverninha nesse mesmo mosteiro. O pessoal entra nesse local e beija o corpo do santo. E literalmente o santo está lá, morto, com os ossos e tudo mais. E o pessoal vai lá e beija ele. Outra coisa interessante é que eles entram nessa caverninha e para sair, eles têm que sair de ré, sem dar as costas para o corpo. Nesse mesmo lugar, tem outras igrejas ortodoxas para visitar. Mesmo você não sendo religioso, é um lugar muito, muito top para você ir, porque é um ambiente tranquilo e calmo. O terceiro lugar que você deve conhecer em Montenegro é um parque. O parque se chama Biogradisca Gora. Cara, vocês precisam ir nesse lugar. É muito, muito top. Fui de trem até esse lugar. É muito fácil de chegar. A estação de parada do trem era no meio do nada. Só tinha uma casinha abandonada, que acredito que era a antiga estação da cidade. No meio do nada. Só prepare as pernas, porque a caminhada é pesada. Mas a recompensa é incrível. Faz parte da Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco. Esta área é uma das três últimas grandes florestas virgens da Europa. O parque tem uma área total de 54 quilômetros quadrados. A biodiversidade do parque é incrível. Por todo o caminho tinha placas indicando que tipos de animais e plantas existem no local. Existem seis lagos glaciais nesse parque. Aliás, esqueci de falar. Estava conhecendo esse parque com aquele parceiro que conheci em Utin. Caminhamos ao redor desse lago por umas duas horas. Caminhada bem tranquila. Mas, depois começamos a subir uma montanha, cheia de gelo. Tínhamos medo que a neve estivesse ainda muito alta e não pudéssemos caminhar. Parecia cena de filme. As montanhas todas cobertas de gelo. Você caminhando no meio da floresta, com gelo cobrindo tênis. Que, aliás, eu só tinha um tênis pra essa viagem. Que era o meu tênis de pra missa. Não foi fácil, porque ficava resbalando na neve. Mas, deu boa. No meio do caminho, paramos pra encher nossa garafa de água. Direto da fonte. As paisagens são incríveis. Foi um dos melhores lugares que eu visitei nessa minha viagem. Aqui vai uma curiosidade. Você sabia que a maior venda de domínios foi de Montenegro? É isso mesmo. Domínio de site. www.domínio. Foi vendido 220 mil domínios entre 2008 e 2010. Pra vocês que não sabem, assim como eu, o domínio de Montenegro é .me. Então, vocês já devem ter visto aí vários lugares .me. Agora sim, chegamos em Kotor. O quarto lugar da nossa lista. Eu saí de Podgurica e fui até Kotor. Sim, eu fiz umas voltas meio loucas em Montenegro. Foi nessa cidade que eu subi no tal Castelo Amandonado. Eu fiquei num hostel dentro da cidade antiga. E já no primeiro dia eu caminhei por toda a cidade velha. Ruas estreitinhas não passava carro. Claro, até porque era dentro de um forte. A cidade antiga de Kotor fica dentro de uma muralha. Passear na cidade antiga é como viajar no tempo. Entre os antigos palácios de pedra, existe uma oficina de artesões locais que trabalham com cerâmica. E claro, muitos e muitos turistas. Uma curiosidade. Essa igreja que vocês estão vendo agora, ela deveria ter sido construída em Dubrovnik, na Croácia. Mas por um tempo muito ruim, São Trifão, que é também o nome da igreja, mandou ser construída em Kotor. O porto de Kotor é super grande também. Diversos barcos e até cruzeiros param nessa cidade. As paisagens dessa cidade são incríveis. A cidade é rodeada de montanhas, uma mais bonita que a outra. Parece que você está num filme quando você olha as montanhas. No primeiro dia, eu fiquei dentro da cidade caminhando. Mas já no segundo dia, eu subi até o forte de Kotor. É esse que é o Castelo Amandonado. O castelo em si não é tão bonito, mas a vista é incrível. Para subir até o castelo, são cerca de 1.400 escadas, saindo da muralha da cidade. Demora cerca de 45 minutos para subir. A entrada custa cerca de 8 euros. De cima do castelo, você pode ver toda a cidade de Kotor. Uma das coisas mais bonitas que vem em cima do forte, são as montanhas atrás dele. E os longos caminhos de pedra que se perdem de vista. Três lugares bônus para você. Estando em Kotor, eu fiz um passeio de barco. Eu fui para a Blue Cave. Eu fui também para um bunker comunista marítimo. E também para uma igreja de Nossa Senhora das Rochas. Ela fica no meio do mar. Eu paguei 35 euros pelo passeio. E durou em torno de três horas e de volta. A Blue Cave era longe de pacas. Mas o lugar é incrível. Quando eu fui, era primavera. Então a água ainda estava fria. Mas geralmente é possível baixar do barco e entrar na água. Então eu recomendo vocês irem no verão. O barco geralmente fica 30 minutos dentro da caverna para você aproveitar. O jeito que a água bate na água faz com que toda a caverna fique azul. Do lado de fora da caverna também é super bonito. As pedras que rodeiam a caverna são incríveis. O bunker foi construído por volta de 1970 pela antiga Yugoslávia. Em cima do túnel tem umas pedras falsas para enganar os satélites e os espiões inimigos. Nesse túnel também tem um submarino abandonado. Você pode caminhar dentro do bunker, mas é escuro e está abandonado. Então não tem nada que fazer. Curiosidade extra. Um dos atores mais bem sucedidos do cinema, o Brad Pitt, teve seu primeiro filme gravado em Cotor. O filme se chamava O Príncipe da Sombra. A igreja de Nossa Senhora das Rochas fica no meio do oceano, literalmente. Foi construída no século XV. E segundo a lenda, alguns marinheiros encontraram nesse local uma imagem de uma virgem e decidiram construir uma igreja em sua homenagem, embora que para isso precisassem construir uma ilha inteira. Depois de 100 anos de transporte de rochas, pedras e até cadáveres a esse local, finalmente foi possível construir a igreja de Nossa Senhora das Rochas. E o engraçado é que é um templo católico, mas com aparência muçulmana, para proteger eles dos ataques dos otomanos. No seu interior abriu um pequeno tesouro. Uma imagem de uma virgem tecida com fios de ouro, materiais do oriente e até cabelo da mulher que demorou 25 anos para acabar sua obra. Lugar número 5 e finalizando nossa lista por hoje, Budva. Antes eu falei que fiz umas voltas meio louca em Montenegro, mas essa eu acho que foi a mais louca, porque eu peguei um trem de cotor, fui até a Sérvia, em Belgrado, depois peguei o mesmo trem, uns dias depois, e voltei até Budva, em Montenegro. Eu falei... What? Sim, eu sou meio louco mesmo. Em Budva também fiquei uns dias, num lugar super tranquilo. Eu fiquei dentro da cidade antiga também. Eu sempre gosto de ficar dentro da cidade antiga para ver o dia a dia das pessoas, das pessoas locais, ver como elas se comportam e também os turistas. As praias de Budva são incríveis também, comparáveis às de Croácias, hein? Budva é uma das cidades mais antigas do Mar Adriático. Datados mostram que houve pessoas nessa região desde o século V antes de Cristo. Budva foi governada por vários impérios, passando pelas mãos dos gregos, romanos, bizantinos, sérvios e outros tantos. Quase um milhão de turistas vão todos os anos para as praias de Budva. Eu subi um forte citadela, que fica no coração da cidade de Budva, e a vista é incrível. Você podia ver o mar e toda a cidade. Vale a pena visitar, e custa em torno de dois euros para subir. Por hoje é tudo pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E pra falar a verdade, foi um dos melhores países que eu conheci nessa minha viagem. Vale muito a pena visitar. Se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, que eu vou postar mais vídeos assim, de outros países que eu conheci. Dá o like, compartilha com os amigos. E nos vemos no próximo. Falou!